Tem muita gente que critica esse tipo de som, né? É porque o cabra não pode botar esse tipo de corneta, que só vai tocar corneta, meu amigo, pra começar, o dinheiro é dele. Ele gasta no que ele quer, tá entendendo? Se o cara faz um sistema desse aqui, a gente do Nordeste faz esse sistema aqui, é porque tem um propósito bem maior. E qual o propósito? Rachar, né? Chegar no evento, se destacar, né? Que aqui chama a atenção mesmo, né? E você tem que respeitar, meu amigo. Tem muita gente que não aceita, não, bota, bota corneta, o som é dele, faz o que ele quer, né? Tem muita gente que critica a gente do Nordeste por botar cornetas. É como eu sempre falo, no outro vídeo até eu falei, né? Existem duas regulagens no mínimo, né? Que é a regulagem pra rachos, chegar no evento, se destacar bastante, né? E tem a regulagem pra eventos, né? Se ele for tocar no evento, claro que não vai botar a sua corneta. E bota nela, tem muita gente que... Rapaz, essa aqui parece um telhado de corneta. Você não dá pra ver nem o som, sabe, corneta. Mas é pra um bem maior, né? E a gente não tem nada a ver com isso, né? Se o som é do cara, o cara faz o que ele quer. Muita gente se incomoda com isso. Eu já desisti. E eu já desisti de fazer um som, né? Botar três cornetas no meu sistema. E meu som era uma caixa tribo, né? Que era um grave. Eu desisti porque o cabo... Eu fui comentar num grupo. Meu amigo, esse cabo encheu o saco. Hoje eu não tô mais nem aí. Mas no tempo eu desisti mesmo de fazer meu sistema. Porque o comentário do cabo... Não, meu amigo, tu vai botar as cornetas pra cá. Começou a crítica. Eu disse, tá bom, rapaz. Tá bom, não vou botar não. Aí deixei só uma, né? Como era só uma corneta. E às vezes... Eu sentia falta de uma corneta, né? Pelo menos na voz ali, quando estava perto de outro som, né? É aquela coisa. Depende da ocasião você botar mais corneta ou tirar, entendeu? Tudo é regulagem. O segredo só é regulagem. Me lembrei muito de uma vez, cara. Que eu cheguei com minha moto, né? Comprei uma moto 250 Twister. Aí cheguei lá numa calçada, né? Pra estacionar a moto. Aí tava dois cabas. Aí um criticando. Criticando eu. Falando alto. Botando pra mim ouvir mesmo. Não tava nem aí. Acabou a época que eu acabo a comprar uma moto desse tamanho. Rapaz, eu me segurei. Me segurei pra não falar nada. Eu não vou falar nada, não. Porque eu vou ficar na minha. Mas a vontade que eu tinha de dizer. Pra começar, tu não vai pagar um boleto dessa moto. Eu comprei ela, como se disse. Eu comprei ela porque eu tenho condição de comprar ou não. Eu é que vou me lascar em pagar boleto. Pra ser ninguém criticar, né? Eu acho que eu tava pensando que era uma moto meu. Só pode ser isso, né? E tinha outras motos maiores na cidade. Eu acho que é porque ela era bonitona, né? Que a Twister não é bonita. Mas o cara não tá aceitando, não. É, pra moda desse tamanho, pra que essa... Pra se mostrar. Digo, meu amigo. Meu amigo. Como se disse. Esse cabotá era na minha frente. Ou eu segurei, né? Porque eu tenho paciência. Parece que eu não tenho não, mas eu tenho. Ou não tenho. Sei lá. Mas eu me segurei, né? Eu não gosto de... Pessoal pode ter opinião. Eu não tô nem aí. Mas a internet também tem isso, né? Eu sei que muita gente vai criticar. É, tá muita corneta. Mesmo é estranho. Mas o sonho é dele. Você não vai pagar nenhum boleto da pessoa. Tá entendendo? Fica a dica aí. Você que gosta disso, automotivo. Vai escrevendo aí. Se você gostou dessa opinião minha ou não. Deixe seu comentário. É muito importante você deixar seu comentário. Tá entendendo? Vai assistir esse vídeo aí. Viu? Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Chama. E aí? Você concorda com muitas correntas ou não? Né? Tem que ver que o sonho é do cara, né? O cara faz o que ele quer. Você não vai pagar nenhum boletinho. O cara faz o que ele quer vê. Obrigado.